Lembrando Em lindas canções divinais Giram Os acordes musicais Eles adoram as sinfonias A beleza de poemas e vocais Quando lhe diz o que a arte gravou Pois se esplendou Esplandecia Quando sonha e fantasia Oh, oh, oh O samba quebrou Com as tróias que vila a louca Nas cadeias do mundo inteiro Oh, oh, oh O samba quebrou Com as tróias que vila a louca Que as tróias que vila a louca Que as tróias que vila a louca O samba quebrou 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 a louca Que as tróias que vila a louca O samba quebrou a louca O samba quebrou a louca O samba quebrou a louca É a vida da história 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 É a gente É a vida da história 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 É a gente É a vida da história É a vida da história É a gente É a vida da história É a gente 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 E É a gente 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 É a gente